Salve, Nação Santástica! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal HB Santos TV. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Henrique. Sou o mais conhecido como HB. Estou aqui para falar do Santos, né? Bom, eu não sei como vocês estão depois da derrota de ontem, mas eu estou muito feliz. Por que eu estou feliz? Porque nós temos que focar no que realmente importa. E o que realmente importa, Deus está nos dando a oportunidade de dormir e acordar todos os dias, né? Para dar um abraço em nossos familiares, para estar aqui batendo este papo com vocês. É isso que realmente importa e nós temos que sempre estar agradecendo ao bondoso Deus, independentemente da sua religião. Tá bom, pessoal? Nós não estamos falando de religião, apenas de um ser que está acima de tudo e de todos. Fechou? Bom, vamos lá. Vamos falar de Santos, né? O Santos perdeu ontem e depois da entrevista do Fernando Diniz, eu pensei diversas coisas. Inclusive, na hora que ele fala que ele é totalmente contra a venda do Luan Pérez. O que não impede a venda do nosso zagueiro, né? Nós compramos o Luan Pérez por aproximadamente 20 milhões de reais. E nós estamos vendendo... A conta é muito simples. Hoje o euro está valendo 6 milhões. 6 reais, perdão. 6 milhões, nossa. O euro está valendo 6 reais. A conta é simples. 5 vezes 6, igual a 30. O Santos vai estar ganhando apenas 10 milhões de reais em cima da venda do Luan Pérez. Nós compramos por 20 milhões e vamos pagar e vamos receber 10 milhões a mais. Um mês de folha salarial. Será que é interessante mesmo vender o Luan Pérez? O problema é que parece que agora o zagueiro já está com a cabeça lá na França. Eu vou ser sincero para vocês. Se eu fosse o presidente, eu não venderia o Luan Pérez agora. Valorizaria mais o seu passe aqui no Santos e venderia mais para frente. Talvez na próxima janela venderia o Luan Pérez, né? O Luan Pérez ficaria aí mais uma temporada. Tentaria ganhar alguma coisa pelo Santos e sairia mais valorizado aqui do Peixão. Essa é a minha opinião e eu concordo com o Fernando Diniz. Acho que não era interessante o Santos se livrar do atleta por agora. Mas eu gostaria que vocês também deixassem aí as opiniões de vocês. Lembrando, compramos por 20 milhões de reais e estamos vendendo por 30 milhões de reais. Ganhando apenas 10 milhões de reais e vai pagar apenas um mês de salário. Estamos vendendo o almoço para comprar a janta. A verdade é essa aí. Bom, mas falando do jogo de ontem, né? Ontem o Diniz fez muitas escolhas. A maioria delas erradas. Começando pela escalação e não utilizar um centroavante de origem, né? Colocou ali três atacantes girando no campo, né? Deu certo no primeiro tempo, mas no segundo tempo o América entendeu o jogo do Santos. Conseguiu neutralizar algumas jogadas do Peixão. O América entendeu que deveria jogar por apenas uma bola. E as finalizações escancaram isso aí. Jogou por apenas duas bolas, fez os dois gols. Conseguiu vencer aí, né? A mobilidade do Santos. Bom, diante desta situação, o Diniz tem que rever o seu estilo de jogo. Ele tem que rever as suas escolhas. Não inventar. Faz o feijão com arroz, cara. Já que o Caio Jorge já decidiu, junto com sua família, que quer sair do Santos. E eu falei, repito. Essa novela já está chata, né, pessoal? Está chata. Eu fico até chateado de estar falando isso aqui com vocês novamente. Mas temos que falar porque é uma situação que ainda não foi resolvida, né? Como que vão resolver? Não sei. Para mim, vão resolver da pior forma para o Santos e da melhor forma para o jogador. Minha opinião. Então, vamos para o seguinte. Não inventa, cara. Caio Jorge não quer mais permanecer no Santos. Coloca ele no banco. Coloca o Marcos Leonardo para jogar. Se o Santos tem intenção de ir ao mercado atrás de um centroavante, vá logo. Então, espere lá para fazer isso lá na frente. Porque lá na frente pode ser tarde, né? O Santos tem que começar a se organizar agora. E o Fernando Diniz já tem que trabalhar esta possibilidade de não contar com o Caio Jorge a partir de ontem. Já não contou com o Caio Jorge. Então, eu vou testar aqui possibilidades. O Toninho, o Marcos Leonardo. Tem o Krieger. Dizem que é um bom atacante. E é um centroavante de origem. Brian Krieger. Vocês lembram dele, né? Tem outros, pessoal. Tá bom? Tem o Moraes. Mas o Moraes eu vejo mais como um atacante. Mas é um bom jogador também. Então, assim. Não quer, Caio Jorge? Descansa aí. Nós temos que pensar nas possibilidades. Você já está com o seu futuro feito aí pelo Bertolucci. E agora nós temos que pensar é no Santos. Esquece o jogador. Minha opinião. Mas se você tem uma opinião contrária à minha. Gostaria que você deixasse aí nos comentários. Tá bom? Não gostei da atuação do Santos ontem. Mas também acho que não é motivo para pedir a saída do Fernando Diniz. Falei para vocês há alguns vídeos e lives atrás que o Santos estava em uma clive. Infelizmente, agora eu não sei. Parece que estacionou um pouco. Mas para entrar em um declive, é rápido. É só perder aí para o Atlético Paranaense. Espero que isso não aconteça. Bom, espero que vocês tenham gostado aí de mais este vídeo. À noite estaremos de volta aqui para falar um pouco mais aí sobre o Santos com o Quarteto Santástico. Ativa a notificação para que você receba aí os vídeos diários e as lives também aqui do canal HB Santos TV. Forte abraço no coração de vocês. Fica com Deus e um bom domingo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.